O presépio de grandes dimensões ocupa uma área com cerca de 700 metros quadrados, bem no centro da cidade do Sabugal. Foi construído com 500 toneladas de troncos de castanheiros e outros materiais típicos da região. Este é o terceiro ano consecutivo que apostamos em fazer uma representação do presépio de Belém com uma forma única e genuína. Indo buscar aquilo que é nosso, que são os nossos castanheiros, os nossos troncos, o nosso material endógeno, o carvalho, tudo aquilo que nos representa porque nós também estamos numa zona rural. Cada espaço, cada recanto é uma surpresa. O conceito é que o próprio visitante faça parte do presépio, acaba por ser um figurante do presépio. O presépio, que levou cerca de três semanas a executar, enche de orgulho os habitantes do Sabugal. É uma ótima iniciativa, acho que é bom aqui para o nosso concelho, está a ficar muito parado, muito morto. É uma coisa nova e acho muito bem. Está muito bonito e digo, aconselho a toda a gente para vir visitar porque realmente está mesmo muito, muito bonito. Achei uma coisa muito, muito importante. Muito bonito. Acho que aqui no distrito não há cá uma coisa igual a isto. uma coisa muito, 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 muito importante. O Jesus, a Maria, a José, a burra, a vaca e as ovelhas e o anjo. E gostaste muito do presépio? Sim. O mega presépio está de portas abertas até ao dia 11 de janeiro. Obrigado. 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 E aí E aí Obrigado.